Todos os dias eu ligo pra minha família no Skype Eu prometi que eu ia fazer isso e eu cumpri Eu ligo todos os dias pra minha família Oi pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Lívia Lambler-Header e sejam bem-vindos ao meu canal Pra quem não sabe, eu sou brasileira, moro aqui nos Estados Unidos, no estado de Nebraska Vem pros Estados Unidos pra casar com meu marido, como eu conto no meu outro vídeo Que vocês vão ver aqui em cima ou aqui, eu não lembro exatamente qual lugar que fica na tela E se vocês gostarem do vídeo, já dão aquele like, que isso ajuda muito na divulgação do canal Se inscreve no canal, ativa o sininho que ele avisa sempre quando tiver vídeo novo Se inscreve nas minhas redes sociais que eu sempre coloco novidade Comenta, compartilha com os amigos, com quem for E vamos divulgar pra fazer o canal crescer Agora que eu cheguei aos mil inscritos, ninguém me para Hoje eu vou falar sobre saudade É um tema assim, um pouco doloroso, mas é um tema que acontece com todo mundo que mora no exterior Quando a gente sai do nosso país, a gente deixa todo mundo que a gente gosta Pra conhecer o mundo novo, descobrir outras coisas que existem num outro universo Só que por um lado, a gente se sente um pouco só E a gente sente muita saudade daquilo que passou Daquelas pessoas, daqueles lugares, daqueles ambientes E eu lembro muito da minha oitava série, quando eu tava pra me formar Quando eu morava em Campinas Que teve um convite de formatura nosso Que falava assim, entre outras coisas, falava Não fique triste nas despedidas que elas são necessárias pra que haja um reencontro E reencontrar-se é certo para os que são amigos Longe é um lugar que não existe Essa frase, longe é um lugar que não existe Ficou muito marcada em mim Porque pra mim não existe distância se você ama uma pessoa Eu amo minha família, eu amo os meus amigos E eu nunca vou deixar de amar E eu amo meu país também E mesmo que eu esteja longe, isso vai sempre estar aqui dentro de mim E eu não vou e nem quero mudar isso Eu tenho minha cultura e eu tenho todo esse ambiente Todas essas pessoas que fazem parte da minha história Então se eu pensar nisso, se eu deixar essas pessoas pra trás Eu vou deixar de ser eu mesma Todos os dias eu ligo pra minha família no Skype Eu prometi que eu ia fazer isso e eu cumpri Eu ligo todos os dias pra minha família Dá papá pra vovó e pra Bisa? Dá? Cadê? Elas estão com fome, meu amor Dá pra elas também Dá pra vovó e pra Bisa? Dá papá, dá chá pra vovó e pra Bisa? Dá? Dá chá E isso é muito importante Não só pra mim, mas também pra minha filha Porque minha filha, ela também é parte disso Apesar da gente morar aqui Apesar da gente estar longe do Brasil Ela também faz parte dessa cultura E eu faço questão que ela esteja inserida nisso Falar com a minha família Proporciona que ela aprenda não só o português Mas ela aprenda o nosso contato A nossa forma de lidar com as pessoas O nosso carinho A nossa forma de se comunicar E eu acho isso extremamente essencial Um dos motivos pra eu ter começado meu canal no YouTube Foi estar perto das pessoas que eu amo Eu não deixei de amar ninguém E pra nós que moramos fora Pra nós que estamos aqui longe É muito complicado você não ter todo dia Aquelas pessoas do seu lado Graças a Deus existe a internet, gente A internet é uma forma da gente se comunicar A internet proporciona exatamente o que eu falo no início do vídeo Que é longe ou lugar que não existe Com a internet a gente não tá mais longe Mesmo que a gente esteja longe fisicamente A gente pode ver o que que tá acontecendo Eu posso mandar WhatsApp Posso fazer uma ligação por Messenger Por Skype Ou pelo que for Por exemplo, se a minha mãe tá comprando uma roupa Eu posso ligar pra ela e falar Mãe, mostra pra mim a roupa que você quer comprar Aí ela vai e me mostra Aí eu falo, hum, tá bom, não tá Teve um dia que eu tava aqui E eu fui comprar uma roupa E eu tava com o Tom e com a Lúcia E não tinha ninguém pra dar um palpite Pra falar Não, tá bom, não, tá ruim O que que você acha? Ah, não sei o que Ali não tá bom Aquele ali não tá bom Então eu fiquei Ah, meu Deus, o que que eu faço? Eu tirei uma foto no provador E postei no Facebook Aí eu perguntei E aí, gente? O que que vocês acham? Aí um monte de gente me respondeu E muitas pessoas falaram Olha, essa roupa não tá legal pra você Ou seja Elas estão próximas de mim Mesmo que elas estejam longe Aí eu desisti de comprar Eu realmente não comprei Em certas ocasiões A gente tem que levar em consideração A opinião dos outros Eu fico me perguntando Como que as pessoas mudaram Durante toda a história De país Ou de qualquer lugar E não tiveram contato mais com os outros Porque eu fico imaginando Naquela época Você não tinha esse contato Você não tinha internet Pra facilitar a sua vida Eu realmente não imagino Você ter que ficar mandando carta Pras pessoas Pra você tá perto delas Mas de qualquer forma Você tava A gente Quando a gente quer uma coisa A gente dá um jeito De tá próximo Eu acho que o importante Desse vídeo Que eu tô falando pra vocês Que mesmo quando a gente tá longe Que a gente não tá próximo fisicamente A gente se faz próximo E isso independe da relação Viu, gente? Por exemplo Tem aquele seu amigo Que você é muito amigo Só que você não vê Há anos Você não vê E não consegue falar direto Porque a pessoa tá ocupada Você tá ocupada A vida é difícil pra todo mundo Se fosse um amigo de verdade A pessoa vai dar um jeito De se aproximar de você De ver você De alguma forma E vai parecer que vocês nunca Deixaram de se falar Quando eu fui ao Brasil Parecia que eu nunca tinha deixado De ver meus amigos Parecia que eu tinha visto eles ontem Porque é amor É isso, sabe? É você tá próximo É você saber Que você é mesmo longe É você saber Que você é mesmo distante Você tem contato É você se interessar Pelos assuntos dele É você se interessar O que as pessoas querem fazer O que tá acontecendo No lugar que você morava Eu acho que isso também É se sentir um pouco próximo É se colocar um pouco Naquele lugar que você veio Todo dia eu vejo notícia do Brasil Porque eu sou brasileira, gente Eu não vou deixar de ver Eu não vou deixar de procurar Tem muita gente que fala assim Pra quem mora fora Ah, mas você mora fora Pra que você quer ficar vendo Notícia do Brasil? Justamente porque eu moro fora Que eu quero ver notícia do Brasil Quero ver como é que o meu país Tá sendo falado Eu quero ver como é que o meu país Tá sendo visto por aí Ai, não Eu tô aqui dando uma pausa técnica Do vídeo Porque o Tom tá fazendo café pra ele Então, se vocês escutarem O barulho aqui atrás É o Tom fazendo café Pra amanhã Desculpa Ou café Say louder Desculpa Pessoal O café é muito, muito, muito importante Eu não quero deixar de saber Notícia do meu país Eu quero saber sempre Sobre o meu país Eu sou interessada Eu quero saber O que que tá acontecendo Eu quero me sentir parte Ainda que eu não esteja por perto É isso que importa pra mim E eu acho que muitas pessoas Vão me criticar Porque Nossa, mas você não tem que saber Você tá aí Você tem que saber a notícia daí Eu acho que eu tenho que saber A notícia daqui e daí Minha família tá aí Minha mãe, minha avó Meu avô, meu pai Meu irmão Minha cunhada Tá todo mundo aí Toda a minha família tá aí E eu tô aqui com a minha filha E meu marido E eles também são a minha família Então eu tenho que saber Então eu tenho que saber um pouquinho de cada E quanto mais próxima eu estiver Melhor eu vou me sentir Mesmo eu estando longe Eu quero sentir Que eu tô aí de alguma forma E aqui de alguma forma Depois que eu mudei pra cá Eu me tornei muito mais brasileira Do que eu era antes Antes eu não ligava tanto pra isso Mas agora eu me sinto 100% brasileira E eu tenho orgulho no meu país Apesar de todos os problemas Apesar de tudo que tá acontecendo aí Eu sou brasileira E eu não nego isso E eu defendo o meu idioma Como vocês sabem Eu só falo português com a minha filha Eu tenho um grupo no Facebook Sobre português como língua de herança Quem não sabe o que é português Como língua de herança Tem um post no meu blog Se vocês não sabem Eu tenho um blog também Que eu conto exatamente Eu explico o que é português Como língua de herança Então vocês entrem lá Livialamblé.com E deem uma olhada no meu artigo Sobre português como língua de herança Eu queria mesmo bater um papo com você Sobre essa coisa de estar longe Estar perto ao mesmo tempo De se sentir parte daqui Parte dali Eu sou brasileira E ao mesmo tempo Eu me sinto um pouco americana Porque afinal eu tô morando aqui O que acontece aqui nos Estados Unidos Me afeta Afeta meu marido Afeta minha filha Então você é um pouco Do lugar que você tá também O importante é você tá No lugar que você tá Mas você não perder a sua essência Minha realidade é que agora Mais eu tô aí Em pensamento E de coração E é isso Eu queria deixar esse recado Queria falar pra vocês Um pouquinho Dessa coisa de estar Longe e perto Ao mesmo tempo E espero que vocês gostem Espero que vocês entendam Muito obrigada Por todos os comentários Que vocês têm mandado Tá crescendo muito o canal O canal tá chegando No ponto que eu queria Sério Eu tô muito feliz Eu espero que ele cresça Mais e mais e mais E por isso eu conto muito Com vocês Pra fazerem o canal crescer Pra fazer o canal Chegar a 5 mil 10 mil E quantos mil forem E eu crescer cada vez mais Nessa rede social O YouTube Então é isso Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até a próxima Maybe again No baby I'm not saying anything I'm just waiting for you I'm not gonna use the grinder Thank you Um beijo Eu vou deixar um beijo Um beijo Tchau.